oi 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 oiwr E aí Isso não faz uma referência ao Saúde em todos os regiões Isso aqui não parece mais um resgate, viu? Entenderam? Melhor, melhor, melhor Eu virei Burning Essa é a minha primeira forma Eu sou a parte 1, tá bom? Ah, mata 1 Todo mundo deu Vou me lembrar disso É o caramba Não sei o que foi É o rei dos monstros Eu não sou o rei dos monstros, mas eu sou o rei dos cachorros Eles me vingar Da com uma parábiene Outro Equipe Body Isso não souber se é Equipe Body É tipo... Enfim, USA, Oakley É um.. Pepe, Pepe e Pepe Isso não é da história Isso só... Note cano Ah, vamos pro episódio 3, tá bom, o episódio 3 é cumprindo, Bird. A doce, o nome é, né? Tá baforado, hein? O tá, o nome é tá baforado também, né? A maior baforada. Tá bom, então, olha lá, é um sozinho de boa, né? Boa, né? Boa, né? Daí a língua, tá aí. De novo. Ih, o que já aconteceu, pessoal, que tá tudo unido. E eu, aaaah, o pessoal já não apareceu por trás, tá bom, gente? Essa é o episódio da temporada 1. Vai ser 3 vídeos, né? 2 vídeos aqui. Será que isso é um vídeo de muita portagem especial? É, eu vim do meu, minha história, eu vim do muita portagem. Ó, aqui ó, o pessoal, equipe de broad, atualizar, e todo mundo aqui. Ah, eu sou um robô, né? O que é isso, mano? O que é isso, meu irmão, supermissão? Ah, não. One Punch. É, aí, quebrou o One Punch. Eu, ali, ó. Ah, o pessoal da polícia, cês tão dureza. Uhul! Ah lá, velho. O tribunal fugiu, amigo, vai atrás dele. Ah, meu Deus do céu. Ah, o cara jogou no joguinho ali, ó. O pessoal, me ensina, continua. E a jornalada continua no filme. Isso não foi assim, não. Uhul, será que... Cadê? Olha, o panzinho do Bonho, é o Idred Bonho. Ele é um anjo, hein? Não é tão melhor. E aqui, vamos cortar por cima. A origem é revelada. John e Bomen, que é os melhores anjos para a simples. Eu lembro que, Nixon, você deixou o jornal da mão do antes. Bora, bora, bora. Não são o fim. Intrusos. Ah lá, pum, pum. Equipe Blood, Technic, são bons mesmo. Sim, sei lá. Diálogos totalmente desnecessários e eles morreram no final. Super soco, espada da fúndia. Oeste da fúndia, que é de outro. Droga, droga mesmo. E eu... Aqui nos anos no momento, ele se deve olhar assim. Ele tá magoado. Eu tô magoadinho. É isso? Será? Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixem ele preso. Nossa, cara. Eu tô louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Tá me voando, é bonito só. Agora é... Então tem um. Tá aqui só. Além dos dias. Soltei... Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aqui tem o que apertar. Uf. Pai, isso não vai ser uma madeira do céu. É isso. Me deu sede. Vou pegar um gole de água. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A casa do bone é toda minha agora, meu. Uma hora. Depois. Estou com o sede. Tá cobrando o rebone. Copiona do carro. Brincadeira, mano. Ela... E ali... Sim. O rockstar bonus. Foi ele. O problemático lá do Comando Drogue tem... Todo mundo tem aconhado. E daí... Punch, 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 punch. Daí todo mundo mostra. Olha. A trilogia... Salvamos o dia. Ixi... Ixi... Espera aí. O que vocês lutando? Ela tá com toda uma info totalmente necessária. Pausa se quiserem ver, ó. Não, não. Mas não. Não vou lançar esse vídeo. Eu só chamo... Explode um controle. Mano. Esse... Esse episódio de Shantung. Não, não, não. Perca de tempo. Olha lá, 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 lá. Tudo isso tá acontecendo. Olha, eu consegui invocar portais. Não te espassei as leiras. Embora... Vocês já... Não falei mais. Olha a sua. Pão, pão. Todo mundo salvamos o dia. Nossa, que louco. Esse foi o último episódio do Tupirão. Estamos jogando com o meu saco de frente. Mais um machucado de um foco. Só que a força é através de metal, João. KKK, que piada. Se tem que me derrotar, ela desgrave. Depois eu sou alguém que pode fazer isso. Você é esperto, Fox. Meu Deus. Isso dá dano. Tá bom, lá, velho. Não ajuda. Também é o Sonic. O Sonic aparece. Olha só. Eu tenho o poder da... Fire Hellsword. É melhor fazer palha... Palha assada. Ai, ai. Ai, que doido. Meio do laser de faca e... Eu não soltei pela minha boca. Otária. Não, não. Não me enrola. Eu sou o Grintoss. Olá. Meu Deus. Que dor. Meu Deus. Então é que... Acabou esse pesadelo. Daí, acabou mesmo. Ela morreu. Agora você morre, Foxy Boni. Ai, não. Não. Ele morreu. Salvando todos. Salvando do dia. Tem uma história secreta que o pessoal... Agora eu já sabe. Eu não conheço. Quem é essa? É o irmão do Sasuke. Ah, Julia Minegirl. Chris Minegirl. De Texas. De Texas. Vem pra cima. Essa aqui. É. O fim da historinha secreta. Nos leva pra temporada 1. E tem a temporada 2. Que temporada 2? Comentem. Falou.